E aí, mano? E aí, rapaz? Estou aqui nessa popemba altura de 18 mil e alguma coisa, quase 19 mil. Esse trabalho já está pagado há uma semana. Há uma semana. E até agora o CET não fez nada. Já denunciamos tudo e até agora nada. CET ajuda a nós, mano. CET, ajuda a nós. Gradão, resgate o seu poder de indignação. Faça a sua parte. Depende de nós mudar esse cenário. Pela proteção da fé, pela força da lei. Hum, farol apagado há uma semana, mano. Fai sobre ele. Fai sobre ele. Fai sobre ele. Fai sobre ele. E aí